Bom, gente, essa moça Selma, ela colocou assim, eu moro aqui há 50 anos em Goiânia, né? E nunca vi esse perigo, perigo é você que vem do interior. Bom, gente, eu quero falar pra vocês assim, tem muita gente que comentou, deixaram bastante comentário no último vídeo que eu fiz, né? Falando que nós esteve em Goiânia, né? Que eu achava uma cidade perigosa, devido a gente ver muito passar nos noticiários, nos jornais, né? Falar muito sobre roubo, já teve algumas chacinas também, né? Em Goiânia. De vez em quando tá na televisão sempre passando isso, né? Sobre os perigos em Goiânia, roubo, né? Ter cuidado, assim, de vez em quando passa essas coisas nos jornais. Então, a gente já tem na mente que Goiânia é perigosa, sim, eu acho uma cidade linda, né? Eu já tive vontade de morar nela, meu marido sabe disso, eu tenho vontade de morar em Goiânia, eu acho bonito Goiânia, mas não deixa de ter o perigo igual todas as outras cidades têm, né? Muitas pessoas veem em defesa... Muitas pessoas veem em Goiânia... A gente já não tem que ter o perigo igual todas as outras cidades têm, né? Mas não deixa de ter o perigo igual todas as outras cidades têm, né? Mas não deixa de ter o perigo igual todas as outras cidades têm, né? Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso.